Música Um rei viajou, segura garoto, uma vez que agora Quero ver os maiores e melhores pilotos da categoria MX3 Diego, Diego Pinker e seu Ferreira Fernando Arruda Marcos, Vinicius Humano, Júlio Chubin, Ricardo Sona, Roberto Casado e Rodrigo Iba Só pega, só pega, sabem tudo, sabem tudo Reabrindo os trabalhos por aqui na pista do grande Rio Grande Obrigado parente de Vilela aí gente, boa ponte mais Foi bom, vou esquecer mais meu irmão, para a fita por grande Então vamos aí, trabalhando nessa reunião, já foi sensacional o trabalho Nos grotos aí, o mano ali na ponta, despontando com a máquina 11 Vem sim, no dia que o Pico ganhou tudo no menor zero Só pega, só pega, só pega, Fernanda Ruda é oito Olha o divino, brindando com a máquina 12 O mano vai com a sua primeira mão Olha o Diego Pico também Que ganhou tudo no menor zero Boa, certo, certo, Fernando Arruda não fica atrás Aí na verdade só tem campeão internacional de motocross nessa categoria do X3 Galera dos 30 anos, vamos lá Só piloto, pera Vamos ver quanto tempo ele deixou o pé A A Tchau, tchau. 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 Tchau.